Olá princesas, tudo bem com vocês? Aqui é a Fabiana da FN Beauty, a sua loja de maquiagem onde o nosso principal objetivo é enaltecer a beleza que já existe em você com conversas incríveis sobre autoestima, amor próprio, identidade e claro, muita maquiagem para que você se sinta ainda mais linda na segunda-feira não postamos a mensagem, mas fique tranquila que semana que vem vamos postar com todo carinho todo o amor do mundo, para que a gente se sinta ainda mais preparada para a semana e vamos fazer um vídeo que vocês amam, que é testando novidades e lançamentos da loja como você consegue utilizar de forma prática no seu dia a dia não esquece já no início do vídeo de deixar o seu like para o YouTube entregar esse vídeo para mais princesas e compartilha com uma amiga que ama maquiagem, que vai amar conhecer os novos produtos e dicas incríveis e sem mais delongas, bora lá para o vídeo princesas, deem uma enquadrada aqui melhor no vídeo, aproximei do meu rosto aí vocês deixam aqui nos comentários se vocês gostaram dessa aproximação ou se vocês gostam mais de estante, é importante o feedback de vocês para a gente melhorar cada vez mais tem novidades de skincare também, se vocês quiserem a gente pode fazer um vídeo específico de cuidados com a pele e os produtos de skincare que a gente tem no site, mais os produtinhos de skincare que nós temos como novidade é uma nova argila, a gente já tem argila preta, que a argila vai hidratar, rejuvenescer, deixar sua pele lisinha, macia agora a gente tem argila rosa da Max Love, super acessível, muito fácil de usar e para compor também, nós também pegamos esse pincel profissional da Macrylan de silicone que ajuda ao aplicar o produto, fora que ele é lindo, ele tem uma corzinha rose gold, é maravilhoso você consegue passar hidratante, você consegue passar máscaras faciais, argilas, tudinho com ele todos os links estão aqui na bio para você aproveitar e a gente conseguiu trazer kits de pincéis incríveis esses kits na época que eu estava fazendo curso de maquiagem foram importantíssimos para utilizar na minha automaquiagem e para utilizar nas clientes também esse aqui é o kit de iluminador, ele vem 5 pincéis e esse aqui é o kit de esfumar, você consegue fazer vários esfumados nos olhos e tem diversas funções que você consegue utilizar em um único pincel e reaproveitar ele de uma forma muito multifuncional então há diversas formas de você passar o seu iluminador pensa assim, quanto maior for o pincel, quanto mais cerdinhas ele tiver quanto mais fofinho ele for, mais natural o seu iluminado vai ficar quanto menor o pincelzinho, quanto mais rígido ele for mais concentrado esse iluminador vai ficar e mais forte ele ficará também então aí vai muito do seu gosto para o seu dia qual a proposta que você quer deixar na sua maquiagem passei o corretivo, já passei a base e agora eu vou vir fazendo o contorno do meu rosto esse pincel aqui mais gordinho, que ele é muito macio você deixa o iluminado mais natural e também consegue fazer contorno com ele já que ele é fofinho, ele vai esfumar muito bem e em pouquíssimos minutos o contorno já está praticamente esfumado depois, princesa, com o mesmo pincelzinho por ele ser bem fofinho, a gente também consegue aplicar blush então aqui, um pouquinho mais acima do meu contorno vou aplicar o blushzinho para deixar também uma make mais alongada o bom dele ser fofinho é que ele não deixa o produto muito pigmentado então se você gosta de uma maquiagem mais natural ou ainda está no início, tem receio de passar os produtos tem medo de manchar esses pincéis mais fofinhos são ótimos para quem está começando porque aí você consegue construir as camadas consegue fazer com mais tranquilidade a sua maquiagem eu vou utilizar esse pincel leque que acredito que eu ainda não usei no canal então a gente pega, passa um pouquinho no iluminador tira o excesso e vem aqui no nosso ossinho, nas têmporas e com a mão bem levinha você vai fazendo esses movimentos para lá e para cá trazendo o iluminador aqui para cima e olha que bonito, ele já deixa o efeito ele vai deixar bem natural e esfumado você não precisa fazer muito esforço só deixar a mão bem levinha que o próprio pincel vai esfumando esse iluminador na sua pele deixando tudo bem difuso e isso pode ser feito com qualquer iluminador só para mostrar para vocês a diferença vou utilizar aqui o meu pincel favorito do kit de iluminar e eu vou passar o iluminador com ele aqui no início só para vocês verem o quanto ele acende mais o produto ó tá vendo? o quanto ele deixa mais pigmentado então quanto menor for o nosso pincel mais pigmentado mais poderoso, mais forte ficará o iluminador ou qualquer produto que você utilizar o kit de esfumar como vocês já bem sabem pode ser usado para esfumar os olhos mas eu vou utilizar também para fazer o contorno do meu nariz e aplicar o iluminador mais concentrado vou pegar esse pincelzinho bem pequenininho que tem no kit de esfumar vou pegar um pouquinho do pó, né? do contorno começando aqui do início da sobrancelha aqui de cima dá a impressão do nariz mais afinadinho e com o iluminador com o mesmo pincelzinho ou você pode pegar outro que também tem menores nesse kit a gente aplica bem aqui na bolinha do nariz e aqui no corpinho do nosso nariz só pegando princesa novamente aquele pincel do kit de iluminar eu vou selar a nossa pele com pó e olha como é bem legal também para fazer a selagem da nossa pele se você quiser menos pó aqui embaixo deixar a pele mais glow mais natural ainda você pode pegar um pincelzinho ainda menor como esse daqui também do kit de iluminar e passar aqui embaixo para ficar menos quantidade de pó no seu rosto então como ele é bem fofinho ele vai espalhar muito bem esse pó e não vai deixar aqui muito pesado muito bom que em seguida a gente já vem esfumando tudo porque aí fica ainda mais rápido no nosso dia a dia agora princesa a gente vai para o olho usando todos os nossos pincéis do kit de esfumar vou começar o nosso esfumado com uma sombra marrom bem clarinha para a gente começar a transição e eu vou concentrar esse esfumado mais aqui em cima vou pegar um pincel ainda menorzinho esse é o número 5 vou pegar uma sombra mais escurinha e vou aplicar aqui no cantinho do olho sem subir muito vou pegar esse pincelzinho que é o número 2 que ele é um pouquinho maior na verdade e com a mão bem levinha vou passando ele aqui para a gente conseguir esfumar e não deixar muito marcada essa sombra aqui e novamente com o pincelzinho número 5 que é o menorzinho desse kit vou pegar uma sombra mais escura para concentrar ainda mais e deixar aqui mais escurinho e a mesma coisa aqui no cantinho com o pincelzinho número 4 que é um pouquinho maior a gente só vem dando acabamento com o pincelzinho número 3 que ele é bem mais achatado tá vendo bem pequenininho eu vou aplicar bem aqui no centro uma sombra brilhante e cintilante ó porque a gente vai fazer como se fosse uma pálpebra luz princesas vou pegar um pouquinho de iluminador e vou passar aqui debaixo da sobrancelha para a gente deixar bem iluminadinho com o pincel número 3 também o mesmo que a gente aplicou o glitter e as sombras cintilantes agora princesa mais um lançamento lá no site o nosso delineador à prova d'água da Uni Makeup que é o Eyeliner Supreme acho que é assim que se fala mas eu fiquei impressionada já testei claro né porque eu sou bem ansiosa ele tem uma pontinha nesse aplicador muito fininha não sei se vocês vão conseguir ver daí mas é muito fina e quando você passa ele desliza na pálpebra você consegue controlar o tamanho do traço que você deseja fazer no seu olho vocês passei um pouquinho de máscara de cílio olha como já dá uma baita diferença né e agora o nosso outro lançamento no site que é o lápis cajal da Ruby Rose finalmente chegou aqui na loja ele é um lapisinho retrátil não precisa apontar é a prova d'água muito macio e você consegue medir até onde você vai utilizar então muito fácil pra você levar no dia a dia e prático também eu vou aplicar ele só um pouquinho aqui na linha d'água pra gente deixar um pouquinho mais dramática essa maquiagem e você pode dosar na quantidade se você quer ele mais forte se você quer ele mais clarinho ele é dermatologicamente testado então pra olhos sensíveis também é ótimo e fica maravilhoso pois princesa como vocês já sabem venho com uma sombra marronzinha aqui embaixo do olho pra gente selar venho unindo com o nosso delineador também pra deixar um acabamento mais bonito ainda nosso pincel número 3 vou pegar um pouquinho da sombra cintilante e vou aplicar ela bem aqui no início porque eu quero essa parte bem aberta pra gente finalizar essa make maravilhosa super glam claro que você poderia também aplicar cílios postiço que ficaria ainda mais bonito eu vou usar o nosso batom maia da Bruna Tavares porque a gente tem um produtinho pra testar também eu vou fazer aquele contorninho de lei no nosso lábio pra dar aquela impressão de lábios mais volumosos mais contornados que eu acho muito lindo e agora sim princesa a gente tem um lançamento da Dona Ruby que é um dos batons que mais saem essa versão é o batom líquido Shine Glitter que tem partículas de glitter que deixam um acabamento mais sequinho nos lábios mas fica maravilhoso a gente tem na cor 354 que é essa que eu vou mostrar pra vocês e tem na cor 370 também são cores incríveis e eu gostei de utilizar fiz alguns testes usando ele sozinho ficou muito aceso mas misturando com o batom mais escuro ele clareia então se você tem um batom muito escuro e quer clarear ele ele é perfeito essa cor ou você pode passar aqui no centro pra deixar aquela impressão de lábios maiores de lábios contornados bem gringo por mais que ele seja mate ele é bem fininho então ele fica muito confortável nos lábios nem parece que você tá de batom olha como ele já mudou a cor do batom de baixo maravilhoso super elegante você pode também passar um gloss aqui em cima que fica lindo e essa princesa foi a nossa maquiagem de hoje testando as novidades no site lembrando que todos os produtos estão aqui no link esperamos muito que vocês tenham gostado não esquece de deixar aqui nos comentários sugestões de vídeos de makes que vocês querem que a gente traga por aqui deixe o seu like se inscreve no canal compartilha com uma amiga e lembre-se sempre princesa você é incrível você é amada você é muito especial um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo tchau